E começou ontem em Barbacena o Festival de Música Popular Livre. Até domingo, 39 atrações musicais de várias partes do país vão se apresentar na cidade. Lá do alto, a lua crescente dava o glamour ao primeiro dia do Festival de Música Popular Livre de Barbacena. Em frente à Igreja de Nossa Senhora da Piedade, o público ocupou todas as cadeiras para assistir às apresentações. A proposta principal é criar novos mecanismos de sensibilização e estímulo ambientais. E nós acreditamos muito que a música e as artes em geral são links de percepção subjetiva que parte para o coletivo, para o ecológico, para o sensível. Então nós compreendemos o Festival de Música como um festival em formato de escola aberto. O primeiro artista a subir ao palco foi o músico barbacenense João Tostes. Convidado pela organização para abrir o festival. Música Para ele, o evento é uma oportunidade para o público conhecer o trabalho dos novos artistas. O festival é agregador, né? Ele traz pessoas de toda a cidade, de todas as comunidades e gente de fora, não só de fora da cidade, mas fora do estado. Então, eu sou uma pessoa que foi beneficiado pelo festival, sempre estive junto com eles, participei tocando e hoje estou aqui ajudando a organizar. É muito importante essa associação de pessoas diferentes. A cada novo festival a gente sai com aprendizado lá nas alturas. É muito legal mesmo. Esta é a quinta edição do evento. 39 artistas de quatro estados, além de músicos mineiros, vão subir ao palco durante o evento para apresentar composições próprias, que obrigatoriamente tenham sido compostas em português ou em idiomas tradicionais brasileiros, como a língua indígena ou afrodescendente. A gente tem como objetivo realmente valorizar a cultura nacional, porque a gente pensa assim, se, para alcançar sustentabilidade, é preciso sensibilizar as pessoas que precisam viver no seu ambiente de forma equilibrada. Como que é possível a gente pensar em sensibilizar pessoas se a gente não valoriza a forma como elas se relacionam com o ambiente? E a linguística, a língua é uma das principais formas de relacionamento das pessoas com o seu ambiente, com o seu ecossistema, né? Então, valorizar a língua nacional é uma forma de valorizar e estimular a própria percepção, seja ela subjetiva, seja ela coletiva. Um corpo de jurados vai avaliar as apresentações e os melhores artistas vão receber uma premiação em dinheiro. Um jurado que está analisando a harmonia, um que está analisando a letra e o outro que está analisando a performance. A banda Flor de Maracujá teve 20 minutos para se apresentar. Com voz, violão e saxofone, Natália e Matheus tocaram o MPB. Super responsabilidade, até porque toda a tensão está nesse momento inicial, né? De que todo mundo está ali, agora sou eu. Uma oportunidade para a gente poder mostrar para a cidade, para o público da cidade, nós artistas aqui, a própria Barbacena. Mesmo com o frio típico de Barbacena, o público ficou até o fim. É maravilhoso, né? Porque é uma iniciativa muito bela e é uma coisa diferente, porque normalmente a gente não tem festivais onde a gente vê músicas autorais, né? Que é uma coisa diferente. Muitas vezes mostra verdadeiramente o sentimento de quem fez a canção, né? O movimento musical popular aqui em Barbacena vem engrandecer a cidade, né? Esse movimento aqui, nesse luar aqui de Barbacena. Muito bacana. É uma energia muito boa. Maravilhoso, porque a banda canta com sentimento. A mensagem que eles passam é ótima. Tipo, dá uma alegria no coração mesmo de assistir. Hoje tem mais. A partir das 3 da tarde, 18 bandas se apresentam na Escola Municipal José Moreira dos Santos, no bairro Santo Antônio. Amanhã, no mesmo local, tem show de mais 12 bandas, de 3 da tarde até as 10 da noite. Acabou a MGTV? Acompanhe agora o Globo Esporte. A gente se vê logo mais na MGTV 2ª edição. Até lá. Tchau. Tchau.